Eu vou, eu vou, eles ainda não me viram, eu vou tentar me esconder no mato. Beleza. Sabe como você falhou já no teste, provavelmente eles vão te encontrar, tá? Então eles já estão em perseguição, eles só ainda não me prepararam, então eu vou meio que me esconder atrás de uma árvore pra pegar eles, tipo, no pulo, sabe? Quando eles vieram. Você vai tentar mudar de local, né? Você vai avisar os outros? Eles estão o quão atrás de mim? Ah, como vocês quiserem, como vocês preferirem. Gente, deu ruim, tem três cruzadores vindo. Eita, 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 se escondam nas laterais, eu vou chamar a atenção deles e começo a correr de volta, ficando bem evidente pra eles me seguirem e o pessoal fazer uma espécie do marapuca ali. E você vai se distanciar então do Caetou? Eu vou me distanciar, mas... Então é isso mesmo, eu vou pra detrás de uma árvore e ele vai pro outro lado pra chamar a atenção. Isso, e falo pra Caetou, se esconda também pra você fazer uma marapuca contra eles, eu vou chamar a atenção. Aí sai correndo assim. Eu vou ficar posicionado já com um arco tal pra cobrir, né? Daquela cobertura. Tá. Beleza. Eu vou colocar só uma imagem referência aqui, só pra gente ter mais ou menos uma ideia do acampamento, só pra vocês terem uma noção, né? Não precisamos também usar grid, não, o pessoal fica tranquilo, né? Pra combate. Pra combate, gente. E aí vocês fazem quase que uma combinação de posições, de certo modo até flanqueando ali, né, os personagens. Um deles permanece na aldeia, ele parece ser mais jovem, vocês conseguem notar isso pelas movimentações que vocês vão fazendo. E os outros dois vão seguindo o rácio do Caetou. Mesmo que você tá mudando de local, eles vão escutando ali, vão tentando te... vão gritando. Ei, ei, quem está aí? Quem está aí? Não adianta, a gente vai matar você, não adianta. Eles vão tentando fazer algumas frases de efeito pra tentar te intimidar. E esses dois vão indo na sua direção. O que ficou... e aí você nota que eles estão armados com facões, tá? E o que ficou nesse acampamento, ele tá armado com uma pistola. Vocês sabem que aí é um pouquinho mais arriscado, assim. Não, não é que é um pouquinho mais arriscado, mas ela dá um dano maior, assim, né, no caso. A fogueira tá acesa? Tá, né? Tá acesa. Tá. Eles me seguem? Eu vou tentar me posicionar pra pegar o cara da pistola primeiro. Então, só que assim, ó, só pra ter uma base, o... Você tá mais perto um pouco do acampamento, só que você tá tentando se esconder atrás de algumas árvores, alguns arbustos vão se formando ali, agachado. E eles tão vindo mais nessa direção pra tentar te achar. No próximo turno, alguma coisa já vai acontecer enquanto é conflito. Nisso, a Caipora e o Zeca, eles estão, né, um pouco mais centralizados, o outro um pouco ao outro flanco. E a pessoa centralizada na aldeia tá, de fato, observando pra ver se alguém vai amadir. Com a arma ali em mão, tentando olhar. Ele tá notando que tem sons ali, movimentos, né, só que ele não consegue ter uma referência de quantas pessoas são. Então, tomem, façam as ações de vocês pra este turno, que no próximo turno, provavelmente, a gente vai ter conflito. Beleza, eu vou tentar me aproximar do... O máximo que eu conseguir desse cara com a arma. E vou avançar nele correndo, com a espada em punho. Certo. Só pra mostrar pra vocês também, eles têm um visual assim, ó. Mais ou menos nessa linha aqui, ó. Só que, né, antes de eu começar a correr, né, vou esperar a distração do grama, do Zeca. Tá. Zeca, você quer fazer alguma ação pra tentar... O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu pensei em sair correndo mesmo e chamando a atenção, assim, tipo... Cantando, assim... Cantando uma canção dos... Dos gramos. Corra, corra, corra pra se salvar, corra, corra, corra. Meio que fazendo alguma coisa bem espalhafatosa pra eles ir correndo na direção oposta, mas não querendo fugir de fato. Eu quero que eles venham... A minha ideia é que eles me vejam e me escutem. Esses dois que estão avançando procurando o Kaitu, percam a atenção em relação ao Kaitu pra vir em direção a mim, pra eles dois terem a oportunidade de criar o Marapuca. Essa é a minha intenção. Tá. Certo. De fato, quando você faz isso, assim, quase que instintivamente, eles meio que olham pra direção onde estão vendo esses sons, né? E principalmente o cara que tá no centro da aldeia. Porque ele tá numa clareira, né? Vamos colocar assim. Então, se você é menor, mais baixo, você não é visto tão facilmente, né? Então, ele tá olhando ali, ele tá com a arma... Quem tá aí? Quem tá aí? Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, tô aqui, vem cá. O Kaitu repara que dos dois que estavam perseguindo ele, eles falam alguma coisa e um deles volta. O outro permanece tentando te encontrar, digamos assim. O outro volta. Vai até o som onde o Zeca, né, tá tentando chamar a atenção. Então, só um deles foi um especial. Então, eu vou dar o plano. Eu não vou aparecer e vou tentar ir por trás pra pegar esse cara sozinho. Tá, o que saiu. Só que assim, você vai acabar entrando na linha de visão desse que ficou. Eu vou no que ficou, então. Deixa isso com a Caipora. Vai tentar entrar num combate direto com ele. Beleza. Caipora? Eu tô escondida, sem um arbusto qualquer. E eu vou mirar na perna dele. É, com o meu arco. O que tá no centro da... É, o que tá mais fácil de atingir, que tá parado. Ah, legal. Beleza. Beleza. Então, é o seguinte. Então, eu vou... Vamos fazer uma rolagenzinha de iniciativa aí? Bora. Gente, iniciativa não tem segredo. Rola um desses seis. Vai somar a iniciativa da arma, que tá entre parênteses aí na ficha. Mais a agilidade. E mais a astúcia. Eventualmente, algum atributivo é negativo e perde um ponto. Então, é soma. Não é... Não depende do valor par ou não, tá? Soma o valor total. Então, é um D6, mais agilidade. Mais a astúcia, mais a iniciativa da arma. O gancho é quanto? O lança gancho? O gancho, como ele não é uma arma, né? Especificamente, a gente pode deixar a iniciativa dele de zero. Ah, eu tenho essa pistola aqui também? Tem, tem. Vou usar a pistola que também é zero. Então, é um D6, mais cinco no meu caso. Deixa eu rodar aqui. Mais um, que tristeza. Não tem astúcia. Beleza. Vamos rolar aqui uma iniciativa pra eles. Ah, ótimo! Você tá com azar de... Caramba, hoje na rolagem, né, cara? Nossa senhora, cara! Eu tô mal de suado. Todo mundo age primeiro, exceto... Exceto o cara que começou a confusão. É, exatamente. É, exatamente. Não, mas pensa assim, ó. Você tá meio que puxando a tensão. Então, de algum modo na cena, você tá já agindo também. Então, beleza. Faz parte, né? É, aí age primeiro, deixa eu ver aqui. Alguém pode aí organizar o... Ficou sendo... As ordens. Ficou sendo eu, a Rê, você e, por último, o Moacir. Eu. Perfeito. Maravilha. Então, é o seguinte. A configuração da cena é essa. Figura no centro do acampamento. Tem um outro em transição, saindo do ponto onde tá perto do Caitu, pra voltar até essa parte, né, do acampamento. O Caitu e um dos cruzadores quase que num combate ali, né, né, um duelo, digamos assim. Caipora e Gramo e Zeca posicionados pra agir. A Caipora vai desferir um ataque agora já. E o Gramo tava ali puxando a tensão, conseguiu chamar pra agir. Então, o Gramo é primeiro no caso, né? Ele tá... O Gramo tá correndo. Veio um atrás de mim, não veio? É, ele tá vindo na direção, só que ele tá vindo andando mais lentamente. Ele não tá... Como ele não tá te vendo, ele tá meio assim, com medo. Assim, ele não sabe o que é, né? Eu consigo, por exemplo, atirar nele, se eu quiser? Consegue. Ele... Eu olho... Esse pessoal aí é o pessoal que machucou o Tamanduá, né? Provavelmente. Eu lembro... Ah, muito bem. Provavelmente não. É isso mesmo, só porque você vê uma bandeira fincada no acampamento que é igualzinha ao... É a tal da bandeira azul. Isso. Eu olho pra aquela bandeira, vejo o cara vindo, lembro do Tamanduá que tava com a perna machucada. Agora você vai ver, seu desgraçado. E atiro no joelho dele, cara. Maravilha, maravilha. Tudo bom. Fleta no joelho. Tiro no joelho. Tiro no joelho. É porque não é tal, né? Pra eles só não irem atrás da gente, ó. Certo. Então é o seguinte, você vai usar a pistola, né? Vou usar a pistola. Então você vai fazer um ataque de atirar. Você vai rolar cinco dados. E como é que funciona, né gente? Só pra entender. A rolagem de dano também é automática. Então você vai rolar os cinco dados contra a defesa desse alvo, né? Aquilo que você superar da defesa dele já é o dano, tá? Só que é o dano. Então assim, o atirar vai somar também o dano base da arma. Ou seja, a pistola não tem dano base três, você vai rolar oito dados. Ah, vou rolar oito dados. A defesa dele, isso, a defesa dele é dois. Ou seja, tudo acima de dois você vai aplicar dano, a não ser que ele tenha proteção. A proteção é armadura, etc e tal. Que não é o caso não, tá? Beleza, então oito dados. Oito dados. Eu olho assim e penso, ah, você machucou o Tamanduá, agora você vai sofrer, isso é desgraçado. Meu personagem é vingativo. E tem um seis, mas anulou o seis. Anulou, exato. Eu tenho quantos aqui? Sucessos, então eu tenho quatro sucessos. Quatro sucessos. Não, quatro não. É, quatro, quatro, desculpa. Quatro sucessos. Como você passou em dois da defesa dele, você aplica dois de dano. Só que armas de fogo, elas já aplicam mais um de dano automaticamente nos pontos de vida dele. Então você deu um tiro que causou três de dano, tá? Só pra gente ter uma referência, de pô, três de dano é bom, é ruim, é médio, é bom. Bom, esse personagem, eu vou falar pra vocês, não tem problema, tá? Até por título da gente de gameplay entender aqui. Ele tem cinco pontos de vida, então você machucou pra caramba. Opa, é... Explodiu a rotula dele. É, que é a perna dele. Eu poderia gastar um ponto de vida pra botar mais dois dados? Pode. Mas aí esses dois dados, eles vão ser além desses dois de defesa nele. Vai somar com esses três que eu já dei. Aliás, eu dei dois de dano, né? Dois, só que mais um que é automático. Eu vou gastar um ponto de vida meu, então. Aí como é que eu faço? Eu só desconto mesmo aqui da vida, do PV. Eu vou pra nove. É, a linha lateral aí, né? Se você olhar, tem uma bem reescrito de ferimento. Você vai anotando ali... Ah, tá. Eu boto o quê? Um de ferimento. É, ou se quiser colocar em ordem decrescente também. Tá, nove. Pode colocar nove. Beleza. Como vai ficar melhor pra você, tranquilo. Tá, e eu vou, então, gastar esse pontinho de vida pra rolar mais dois dados que eu quero ver se eu já elimino esse cara aí. Exatamente. Vamos ver. Vai, 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 vai. Ah, que pena só. Um só. Não só. Não, mas aqui, pô, cara. Legal, maneiro. Então, foram três de dano, foi pra quatro de dano. Assim, o tiro pega na perna dele. Isso aqui você tira um pedaço, literalmente um pedaço da perna dele. Ele até ajoelha, assim, um grito, ele dá um grito. Ah, ele muita dor. Assim, o sangue começa a gotejar pra caramba. Ele voa o sangue pra tudo que é lado. O outro cruzador que tá ao lado dele, vê aquilo, ele já estica a arma na direção de onde vê esse som, né? Fumaça saindo da tua arma ali. Ele começa a tentar, ele mira na tua direção, em vista de atirar. Mas ainda não agir. Tá, aí o meu personagem, ele tem a ação, esse movimento, ataque e acaba a iniciativa dele, acaba a vez dele. Você pode, o que acontece, você pode fazer uma ação bônus. Todo mundo tem direito a uma ação padrão e uma ação bônus. A ação bônus é uma ação secundária. Se eventualmente você quiser utilizar enquanto ataque, você até pode, só que aí você considera metade dos dados de dano pra, metade dos dados pra rolagem, metade dos dados totais. Então, porém, também, a arma de fogo, ela vai exigir um turno pra você fazer ela recarregar. Ah, tá. Não, eu posso usar a ação bônus pra recarregar ela ou não? Tem que esperar o próximo. Teria que esperar o próximo porque ela exige o turno completo. Mas, assim, nesse caso, eu até posso te dar essa oportunidade, sim. Eu não poderia usar a ação bônus pra disparar ela de novo agora, né? Não. Tá. Eu só olho, eu só olho, assim, pro cara, pede desculpa pro Tamanduá, pede desculpa. Aí termina o meu turno. Aí o Tiro vai gritando isso, dando aquela volta, assim, em torno do acampamento, o cara não entendendo nada, né? É, legal. É, tipo, assim, o que Tamanduá, né? Sei lá, fui eu. Exato. E aí, agora é a Caipora. Cara, como esse já tá bem ferido, né? Eu vou acabar mirando no outro mesmo. Que tava aí o movimento, eu vou ali balançar meu arbustinho e tentar acertar ele nas pernas de forma não letal, assim. Isso é contra matar as pessoas. O outro, ele parece que tá mais bem protegido. Parece que tá mais bem protegido com os trajes que ele veste, tá? Certo. Então, vai ser com arco, né? Sim. Então, você vai fazer uma rolagem de atirar, considerando o dano base do arco, ou seja, oito dados. Ele tem uma defesa mais lenta, a defesa dele é menor, né? Ele é um pouco mais lento, a defesa dele é um, porém ele tem proteção, ele tem armadura. Entendi. Porra. Deixa eu ver. Um sucesso, dois sucessos, três sucessos com uma explosão só, né? Isso, exato. Isso mesmo. Não, é, foi só os três sucessos. Três sucessos. Eventualmente, como eu disse, se você quiser, você pode aumentar a sua margem de dano, né? Aham. Para ter mais dois dados, se você quiser. Se não quiser, não tem problema. Que show. Então, é o seguinte. São três de dano. Você conseguiu passar da defesa dele em dois. Só que lembra que eu mencionei que tem armadura? A armadura dele, exatamente dois. Nesse caso, empatou, zerou. Só que é o seguinte. A gente tem uma mecânica que aqui funciona da seguinte forma. Quando você, o seu dano não é capaz de passar da armadura do adversário, essa armadura vai recebendo avaria. Ela vai perder sua capacidade de proteção. Como a armadura dele não tem nenhuma resistência, ela agora não é mais dois. Agora ela é um. Uhum. Certo. Beleza. Agora, vira o turno. Se atirou, você acerta ele. Só que você, na verdade, vai rasgando um pedaço da armadura dele. Enfim, você acaba causando uma avaria. Mas não tira pontos de vida. Nisso, eles estão totalmente aturdidos, não sabendo o que está muito bem acontecendo. O que está armado com a pistola, que acabou de receber essa flecha, ele estava fazendo o movimento na direção de onde parecia que o Zeca estava se movimentando. E ele atira. Zeca, qual é a sua defesa? Caramba. É, deixa eu ver aqui. Minha defesa... Minha defesa é Cristo. Três. Minha defesa... É onde que fica na ficha? Subi a tribo. Ah, tá aqui. Três. Beleza. Tem um desenho da armadura aqui. E vai... Eu... Vou lá. Cinco dados. É só narrativamente. Eu vejo que ele vai atirar em mim. Vejo aquele olhar vingativo. E pulo. Tento pular assim, só narrativamente. Pra tentar escapar, né? É. Ó, é o seguinte. Você não tem armadura, certo? Sua armadura é zero. Zero. Ele tirou aí três. Só que... Realmente, a sua proteção, na verdade, é um. Você tem proteção um. Peraí. Um. Ah, não. E a defesa? Três. Ah, minha proteção é armadura. Isso. Proteção sempre é itens de... Que evitam você se machucar. A defesa é a capacidade de não tomar porrada. Entendi. A armadura absorve, né? Então, é o seguinte. Ele teve três sucessos. Mas estourou um dado. Só que um cancela também. Ah, ele tirou um. Então, ele não vai me acertar. O meu pulo... Então, assim, ele deu o tiro. Só que ele tem mais aquele mais um automático. Lembra? Ele acertou. Seu defesa tem aquele mais um automático. Ele acertou. Só que esse tiro também, em teoria, ele ficaria na sua armadura, certo? Armas de fogo não consideram armadura. Só que ela quebra. Você tomou um de dano. Ah, eu tomo um de dano? Tomou um de dano. Ah, eu dou aquele pulo pro lado, mas pega na minha panturrilha, cara. Pega de raspão. Pega de raspão. Foi meio que na sorte, quase, assim. Pega de raspão, machucou um pouco, né? Mas não fez nada assim demais. O outro que está ao lado, ele vai na direção onde a caipora tá. Próxima, provavelmente, a uma árvore, alguma coisa do tipo, né? E ele, com o facão na mão, ele corre, gritando, né? Vai tentar desferir um golpe. Deixa eu só confirmar o valor de ataque. Eita. Ela tem armadura? Ela tem três defesa. É, sim. Vamos lá. Vai. Estou esperando vir os resultados aí. É, não foi. De novo, então. Um, dois, três. Nossa, quatro sucessos, hein? Quatro sucessinhos. Passou um da sua defesa, certo? No caso, na da caipora, né? Caipora. Tá. Caipora foi no banheiro. Ah, não, tranquilo. Passou um da defesa dela, logo, um ponto de vida, tá? Eita. Este, só que é o seguinte, esse mercenário, né? Esse cruzador, ele vem com muito ódio e ele também vai gastar um ponto de vida. Que esse não foi o que se machucou, né? Ele vai gastar um ponto de... Ou melhor, ele se machucou também, né? Na verdade, né? Deixa eu até... Esse tomou... Deixa eu até anotar aqui. Ele vai usar... Ele vai gastar um dos pontos de vida dele. E vai aumentar em dois dados a rolagem. Deixa eu fazer aqui. Mais um de dano. Então, ela toma dois de dano diretamente nos seus pontos de vida. Deixa eu... Bebês deles aqui, deixa eu anotar. E aí, agora, tem mais um outro que está engajado com... O Caetou, né? Vamos tentar... Muito bem. Você está atrás de uma árvore, né? O Caetou está atrás de uma árvore, se escondendo um pouco, né? Sim, ele estava se preparando para sair correndo. Você está armado com... Com a espada. Então, beleza. Toda vez que você estiver armado com uma arma de combate corpo a corpo, você recebe mais um na defesa, tá? Isso para qualquer um de vocês. Um de vocês. E como é que é a espada do Caetou, exatamente? Eu me distraio com uma plantinha rara e fiquei sabendo que estou quase morrendo. Não, nem tanto, nem tanto. Dois de dano. Você foi atacada com uma brutalidade imensa pelo cruzador. Ele usou aquela mecânica também de aumentar dois dados na parede, mas também perdeu um ponto de vida. Esses dois, eles estão... Assim, um deles está quase morto, né, cara? O da pistola está quase morto. E o outro, o Caetou tinha recebido dano também, né? Então ele já está machucado. Perdão? Pode falar. Desculpa. Eu queria saber como é que a espada dos Caetou, ele tem alguma espada característica ou é... Tanto faz? Assim, pode ter. Aí fica a seu critério mesmo, mas no geral ia ser uma espada longa, uma espada grande, digamos assim. Mas ela pode, por exemplo, ter uma característica, ela pode ser uma espada grande parecida com um facão, por exemplo. É, então eu queria uma... De um gumi só, o facãozão. Ia ficar maneiro. Pode ser. Perfeito. Maravilha. Então, assim, ele vai tentar te atacar, só que você está... Eu vou te dar um bônus, cara, de mais um na defesa, porque você está, nesse primeiro turno, se escondendo atrás da árvore. Então ele vai ter mais dificuldade para te acertar. Então você tem uma certa cobertura. Deixa eu rolar aqui para os lados deles. Quanto é a sua defesa total? Deixa eu ver aqui. Defesa... 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 Um, um... Como você está com a arma de corpo a corpo, ela aumenta mais um, e eu vou te dar mais um por conta da sua proteção por cobertura. Então, defesa 3, nesse caso, tá? Esse ainda tem proteção 2. Você está bem, né? Se tudo bem, tranquilo. Deixa eu rolar aqui. Ah, não sei. Do jeito que o Roto N me odeia, né? Nunca sabemos. Não, não conseguiu te acertar. Essa proteção é exatamente essa proteção que salvou a sua armadura de levar a varia. É isso. E não te acerta. Ele bate com esse facão na árvore, tira uma lasca, assim, da árvore, sabe? Ele até gruda, ele puxa, assim, e não faz nada. Agora é você. É isso. Agora eu vou rolar o meu ataque. Para rolar o ataque, meu ataque é 4. E aí eu junto com alguma coisa da espada? Não, é só rolar o... Junta, junta com o dano base. Junta, junta com o dano base. Que no caso, é a espada, né? Que você está usando, né? Isso, a espada. Então você junta mais 3. Então rolou 4, D6, mais 3, é isso? Não, não. Você junta no total mesmo. Você tem... Total mesmo. Que eu considero lutar, tá vendo? O ataque mais força dá 8 de lutar. Ou seja, 8 mais 3, 11 dados. Tá dando shadow run isso aqui. Defesa 2 dele, tá? Sua hora de brilhar, hein? Olha o zoom. Quatro sucessos, cara. Quatro sucessos. Nossa. Você passou em 2 a defesa dele, que ele não tem proteção, então deu 2 de dano. Se você eventualmente quiser aumentar a margem de dano, também fica a sua escolha. Eu quero usar um ponto de vida pra... eu ganho mais 2 dados? Ganha mais 2 dados. Ou você também pode agir com a sua ação bônus e fazer um ataque com a sua mão secundária. Se você está carregando nada na sua mão, você pode dar soco, sabe? Beleza, vou dar uma muqueta nele. Tá, então você não vai gastar o ponto de vida pra aumentar o... Não, eu quero dar o outro ataque. Como funciona ataque com a mão inábil, né? A gente chama de ataque com a mão inábil. Você vai usar apenas 50% dos dados totais. Ou seja, você não tem 8 de lutar, você vai ter direito a 4 dados. Só que é o seguinte, como você está desarmado, o dano final cai pela metade. Senão o seu soco seria um míssil, né? Então são 4 dados. 4 D6, peraí. Não, eu botei 14. É bom, hein? Aí ia ser maravilhoso, né? 4 D6, peraí. Ah, cara, muito bom, cara. Foi melhor, aí foi melhor. Ótimo. Você teve 4 sucessos, certo? Passou 2 da defesa do cara. Só que como cai pela metade, você deu um de dano. Cara, um socão na boca, assim, entendeu? Acertou a espada e... Quando o facão ficou preso, eu dei um soco na boca dele e quando ele foi meio pra trás, eu cortei ele com a espada. Muito bem, muito bom. Então o primeiro... Quanto você que deu no primeiro ataque mesmo, de dano? Foi 2, e aí eu dei mais um agora. Show. E aí a gente vira novamente o turno. E aí a gente começa agora com o Zeca, né? Isso, o Zeca é o primeiro. Zeca, eu dou aqui o bônus pra você já ter carregado, tá? Tá. Você tem 6 balas. 7 balas, desculpa. Tá. 7 já tendo consumido 1. Uma munição. Já, isso. Beleza. Cara, eu vou... Eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Eu vou... Já sei, eu vou atirar no outro joelho dele. Boa. É, o cara tá quase morto, cara. Esse cara tá quase... Ele tá, assim, se arrastando. Se enganando muito. É, eu arranquei a perna dele fora, mas eu quero dar um tiro não letal de novo. No outro joelho. Eu não mato, mas não lejo. Nada letal, cara. Nada letal aqui. Cara, então são... Eram 8 dados, né? É... Deixa eu olhar. Eram 8 dados. Isso, 8 dados. Porque são 5 do atirar, mais 3 do dano base da pistola. 8 dados. 8 dados contra a defesa desse... No caso desse, é defesa 1. Esse é defesa 1, tá. 8 desses, 6. Vamos ver se talvez eu gaste outro ponto de vida aqui. É, 1, 2, 3, 4 sucessos. Muito bem. 4 sucessos de defesa 1, você passou 3. E ele tem proteção 2. Mas lembra que a proteção aqui, no caso do... Na verdade, a proteção vai segurar, você dá mais 1 de dano, né? Você tá esquecendo, tem esse mais 1 ponto por causa do dano da arma. Então, só passam 2. Cara, você acerta o outro joelho dele, mas aí ele cai. Começa já... Já ali respirando muito mal. Os olhos virando. O outro até olha pra ele. Não toma uma atitude assim, muito, muito, se preocupando tanto. Mas olha, assim, assustado. E o cara vai aí, começa a cuspir sangue. Correndo. E aí, eu grito. Pessoal, o ponto fraco aí no joelho. E já recarrega a minha arma pra próxima. Caipora. Ele... Ele tá... Começa a estar caído, né? Se ele tá como... É, o... Você tá perto, assim, do... Tem o outro ainda, né? Tem o outro ainda. Esse caiu. Ele não tá... O que entrou em combate com você não tá tão distante, assim, do acampamento. Tanto que ele olhou, ele viu, assim, mas não tinha nem como se importar tanto que ele tá numa luta com você, né? Sim. É, se vocês estão engajados. Você tá com o arco, né? Uhum. Você tem um problema aí. A não ser que você queira se movimentar, né? Uhum. É pra não ter penalidade com o arco. Você se movimentando, correndo pra trás, pra acertar ele, você não tem a penalidade. Só que aí você dá a alternativa, a possibilidade dele de usar uma ação chamada interromper. O interromper, pessoal, é parecido com o ataque de oportunidade, só que ao invés de você ganhar um ataque, você só antecipa a sua ação. Certo. Mas se eu trocar de arma, eu imagino que eu consuma uma ação inteira. Então, aí você pode trocar de arma também gastando um ponto de éter, pra você não consumir a ação inteira. Tá. Aí é como você faz um livre. Então, eu vou trocar de arma, eu vou pegar... Deixa eu achar o éter aqui. E eu vou pegar a minha faca. É só gastar um ponto de vida. O éter sempre, né, na mecânica, é sempre ponto de vida. O éter é mais conceituado. E aí, então, eu vou pegar a minha faca. Perfeito. E aí, como eu já tô próxima, eu vou acertar, vou tentar apunhalá-lo ali. Tá, legal. Maravilha. Eu vou te dar um bônus, porque, assim, teoricamente, o gramo tá te ajudando a flanquear esse cara. E como o mateira vem da classe malandro, malandro ele consegue adicionar bônus pro flanquear. Então, você adiciona mais um dado à rolagem. Tá. Nesse caso, você vai fazer um teste de lutar, mais o dano base da faca, mais um. Ou seja, cinco dados. Deixa eu pegar aqui cinco. Fura ele. Fura ele. Um, dois, quatro sucessos. Quatro sucessos. Quatro sucessos. Mais dois. Então, dois de dano. Dois de dano diretamente com a faca. É... E ele tá quase morto. É, eu... Eu posso aproveitar que ele já tá quase morto e tentar amarrar ele, ao invés de matá-lo? Então, é que, assim, ele tá quase morto. Com a mesma movimentação? Ele consegue lutar, ele ainda consegue tentar se defender. Mas... A gente vai dar um dano não letal e nocautear ele? Pode, pode ser tentado. Pode ser tentado. Aí, no caso, você precisaria fazer um ataque secundário com a outra mão, né? Com a mão desarmada. Soco, um chute, uma rasteira. Pode tentar. Eu vou tentar fazer uma rasteira, então. Que eu acho que é mais condizente com a minha classe. Exatamente. Você vai jogar metade dos dados que você rolou. Tá, mas é metade pra cima ou pra baixo? Porque 5 não tem metade. Exato. Tem pra cima. Todo arredondamento no Libra é pra cima. Ah, um 6. Pode rolar de novo esse 6. Não. Só o Mocio que é odiado. Não. Se você quiser, como eu mencionei, você pode fazer aquela mecânica adicionando dois dados e gastando um ponto de vida. É que eu já tô com muito, muito pouco meus pontos de vida, mas eu vou deixar eles aqui. Vai que eu preciso deles já, já. É, você sabe, mas ele tropeça pra trás, te empurra de volta. É aquela luta engajada, né? Ele até tropeça, bate assim numa árvore de pequeno tamanho ali, um arbusto. Ele acaba não caindo, mas muito machucado a faca. Você vê que onde você furou na armadura dele, tinha uma parte menos protegida, uma lacuna na armadura. Ele tá sangrando muito, mas ele ainda tá com capacidade de lutar. E agora a gente vai pro nosso camarada. O Caetou que está na sua luta ali, né? Só que agora você não tem mais o bônus por... Isso, por cobertura, tá? Então vamos lá. Ele vai tentar novamente te acertar com o facão. Ele corre na sua direção novamente. Um, dois, três... E ele deixa eu ver quantos pontos de vida ele tá. Ele tá meio legal, né? De ponto de vida. Mas ele vai tentar aumentar mesmo assim a margem, porque o cara tá naquilo, né? Ou é morte, ou é matar ou morrer. Mais dois, então... Tá perdo. Então a situação tá grave pra eles. Cinco, certo? Sua defesa é dois, porque você tá com uma armadura de corpo a corpo, tá? E sua proteção é três, certo? Dois também. É isso? É que eu tô... É dois, dois. Não, a defesa é um, mas aí... A proteção é um, mas a defesa é dois. Total êxito do sistema... A sua defesa é um. Só que quando você tá com uma arma de luta corpo a corpo, ela aumenta mais um ponto. Ah, e essa defesa é bônus. Aí a proteção é dois, entendi. É isso? Ou seja, passou em um. Não foi isso? Ele tirou cinco sucessos, né? Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis sucessos. Não. Simples. Tô maluco. Tô usando a soma dos dois aqui. Então, passou um um de dano. Você recebeu um de dano. Ele fez um corte no seu braço. E gerava. Agora eu vou... Não, agora são... Não, são os outros dois, né? Os outros dois não, que morreu já, né? É, houve estando. Sobra o que está lutando com a Caipora. Caipora, você também vai ter um acréscimo de mais um na sua defesa, porque você trocou de arma, você tá com uma faca, certo? Então, sua defesa também recebe mais um. Ok. Qual é o total dela agora? Quatro. Defesa fica com quatro? Beleza. Espera aí, não. Três. Ataque três. Quatro mesmo, tá certo. Três. Só que ele tem mais dois dados de explosão. Quatro. Mais um dado de explosão. Certo. Quatro. Então, é o seguinte, ele iguala a sua defesa. Logo, a sua proteção você não tem, certo? Você não tem proteção nenhuma, proteção zero. Isso significa que você recebe um ponto de dano. Beleza? Agora. Sim, tá vendo? Falei que ia ser importante ter ponto de dano. Agora é o nosso Caetou. Já tô com seis só, tá vendo? Um combate já tá levando vocês numa situação de dificuldade. A ideia é essa mesmo. Isso porque eles não são personagens muito desafiadores, assim. É que vocês também são personagens iniciantes. É... Eu vou... Mas eu não queria matar. Só dá um chega pra lá neles, entendeu? Só que eles não tiveram a ideia. Só que eles não se importam. É, então... Uma coisa que parece deles, assim, eles têm um comportamento bastante tosco e violento mesmo, assim. Eles estão na, 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 na... É bem compartilhada com a realidade. É assim que eles agem normalmente, quando alguma coisa aparece. É, cara. E o ódio no olhar deles é, assim, é nítido. Sim. Eu vou atacar o cara com a espada. E é 11d6, né? Que é oito mais três da espada. Então... Vamos lá. Agora foi um, dois, três, quatro, cinco acertos. Olha aí. Cinco acertos, cara. Com defesa dois, você passou três pontos. Você matou o cara. Pode descrever aí como você fez. Cara, é... Na verdade, eu vou tentar... Eu posso dar o não letal? Porque eu queria... Quando ele me acertou com a... Quando ele acertou o meu braço, eu fui pra cima dele e fiz que eu ia cortar ele com a espada. Só que eu mudei a direção no último segundo e dei com a lâmina na têmpora dele. Tranquilo. Com a parte sem lâmina. Vamos lá. Então... Ele cai? Você foi pra cima do cara, bateu nele, deu um soco, jogou ele no chão, ele cai e desmaia. Tranquilo. Não tá morto, não. É isso. E eu consigo me mover até o próximo? Consegue se mover até o próximo. Beleza. Nesse ponto, quando você se move até o próximo, que é finalizar o nosso turno, e aí eu não sei também se o Gramo quiser, ele pode fazer uma ação de movimento antes de fechar o turno, não tem problema. Você quer ficar onde você tá? Eu quero cercar o que tá vivo. A gente pode tentar fazer ele se render, né? Ele tá sózinho. Então é exatamente o que acontece, pessoal. Quando vocês cercam o cara, ele tá machucado, sangrando ali, o cara tá sangrando muito, ele larga a arma, levanta as mãos, fica olhando com vocês, mas o olhar é de raiva, viu? Mas ele larga a arma, respirando muito mal, assim, segurando o ferimento. E aí? Vamos amarrar eles. Exatamente. Vamos amarrar eles. Eu quero pegar a arma do cara que tava atirando na gente. Arma, munição, eu dou uma basculhada nas coisas dele, o que que tem de bom? Então, assim, eles não carregam muitas coisas não, viu, cara? Eles carregam, assim, comida, um pouco de comida. A comida eu vou jogar tudo na floresta. Boa. É, então, eu queria pegar o que eles tiverem de arma, pra eles não poderem voltar atrás da gente. Eu vou pegar uma faca, alguma coisa assim, também? Tem, eles têm armas utilitárias que eles usam ali, tipo, cortar lenha, machadinha, tem umas facas, ele mais pra culinária, e tem essas armas que eles estão carregando. Eles têm também uma faca menor, que descarrega, tipo, punhal, por exemplo. É, não, eu vou pegar uma faca dessa e a arma do cara. E a arma também. Eu quero quebrar todo o acampamento, pra eles não voltarem mais. Beleza, boa. Eu só não vou botar fogo, porque o fogo pode ir pra mata. Sim, com certeza. Uma coisa importante que vocês notam é que é o seguinte, esse combate não durou tanto tempo não, foram alguns minutos, né? Mas, olhando um pouco mais agora, vocês estão amarrando o cara, vocês podem fazer perguntas, falam o que vocês quiserem. Cancou, ferimento, tudo certo, tudo, né? Então, os dois, eu imagino que eles já estejam acordados, né? Um morreu. Então, um morreu e dois sobreviveram, né? Isso, o outro já estava acordado. Esse outro acordou, mas já estava amarrado por vocês, já estava amarrado os caras numa árvore ali, sei lá, né? E uma coisa que chama a atenção de vocês é o seguinte, esse acampamento, ele é um acampamento que, assim, pra três pessoas só, parece que não faz muito sentido. Vocês, cruzadores, o que fazem aqui? O que tá, o que, você desmaiou, inclusive, né? Ele acaba falando, porque o outro tá bem machucado mesmo, dá uma cuspida, assim, perto de você, sabe? Fala assim, a gente não quer nada com vocês, a gente só veio trabalhar. Trabalhar com o quê? Trabalhar, trabalhar, a gente veio pegar uns bichinhos aí, o pessoal gosta, vê que o outro dá uma risada, o outro dá rio um pouco mesmo, dolorido, assim, você veio pegar uns bichinhos aí, nada demais, vocês não querem nada a ver com isso. Fantástico. Vocês não são bem-vindos nessa mata, se a gente pegar vocês aqui de novo, e eu aponto com a cabeça pro cara morto, vocês sabem muito bem o que vai acontecer. Vocês querem mais alguma coisa deles? Eu complemento o que o Otaku falou, vocês têm até a porra do sal de hoje pra ir embora, todos vocês, que tem mais gente aqui nesse acampamento. Ele ficou olhando, não, tudo bem, então, só me libertar. Não, não, quando voltar seus amigos, vocês se viram. Exato. Se a gente ver vocês aqui na volta, não vai dar certo. Eles não falam nada, eles ficam assim, aquele cara meio de raiva, assim, mas também numa situação que, né, eles não têm muito o que fazer. Exatamente. Aquela raiva, assim, mas tipo, eu não posso falar muita besteira, senão eu posso perder minha vida. Só que assim, cara, eles não ligam muito mesmo, assim, eles são pessoas, assim, que vocês, num dia a dia, eles não seriam, não daria pra conviver com pessoas, assim, nesse nível, numa cidade, por exemplo. Os caras são porcos, assim mesmo, sabe? Todos. Eu tiro um pedacinho de carne da minha algebeira, e olha só, à noite nós iremos com a guarnição maior, e nós somos canibais, e como a carne, tá? Olha, assim, a gente olha pra caipora, porque a caipora tem esse visual, assim, da mata, né, e tal, e eles são muito preconceituosos, né, então eles olham pra ela, assim, e o outro, olha, você tá maluco, você tá maluco? Não, não, a gente não quer problema com vocês, a gente não quer problema com vocês. Eu entro, mas eu entro na brincadeira e falo assim, e aí eu vou quebrando as coisas, assim, né? Eles não falam nada mais, cara, eles não falam mais nada, eles só observam, vocês vão quebrando as coisas e tal, assim. Eu vou marcar território aqui, eu faço xixi no canto ali. A gente precisa se mover, eu odeio ser aquela pessoa. Vamos, vamos. Pode chegar mais gente em qualquer instante. Pode chegar, pode chegar. Além de tudo, estão atrapalhando a gente. Só atrapalha. Beleza. Bom, vocês destroem, assim, né, o acampamento, o que dá, né, vocês inutilizam várias coisas que eles estavam fazendo ali. Inclusive, vocês encontraram uma gaiola, tá, que tinham vários pássaros de pequeno porte, assim, tipo periquitos, sabe, diversas cores, raças diferentes. Vocês vão fazer alguma coisa? Eu soltei todos. Perfeito, maravilha. Soltou, os bichinhos saíram tudo voando, eles continuam não dizendo nada, eles só ficam olhando, assim, né. Esse grupira não trabalha na região, tô percebendo, né. E aí, vocês vão seguir em frente, vão embora. Vamos. Bora, bora. Perfeito. Vocês deixam pra trás o acampamento, muito provavelmente, né, que teriam outros cruzadores que talvez voltassem pra lá, mas uma coisa fica na cabeça de vocês também, talvez não sejam o único acampamento que tenha deles pela região. Essa bandeira, como eu falei, as bandeiras normalmente elas são poderosas, aí aquelas que são menos poderosas, tem muita influência política e tem ouro. Então, pra pagar esses caras, assim, eles não pagariam dois ou três caras, sabe? E eles provavelmente mentiram pra gente, né, tem esse detalhe aí. Provável, provável, provável. O caminho continua. Mas esse é um problema pro grupo do futuro. Pois é. O caminho continua. Vocês andam muitas, várias outras horas, né, acabam até passando a noite, né, passam a noite em uma... Tem algum abrigo que vocês encontram, escondidos, né. Durante a noite, é possível ouvir pra caramba a mata, né, o som da mata, de vários animais, principalmente os animais noturnos. Mas em algum momento também vocês ouviram sons de humanoides. Em algum ponto, vocês não sabem exatamente onde vocês ouviram os sons de humanoides. Mas passou e ficou por isso. Mas fica claro que realmente tem gente, podem ser os mesmos caras? Podem, né. Mas vocês já estão bem distantes de onde vocês tinham os deixado. Então fica esse alerta. Vamos passar aqui pra próxima parte da aventura. Ah, legal. E é o seguinte, vocês, de fato, vão, no dia seguinte, andando por mais várias outras horas, e vocês encontram, já começam a avistar por entre as áreas onde se abre, né, a floresta. Vocês conseguem avistar aquela área norte, onde tem as grandes montanhas, etc. e tal. É uma imagem mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui. Vocês veem a chamada queda do abisso. Inclusive, o Kurupira comentou a vocês. é isso aqui, mais ou menos isso daqui. E uma coisa chama a atenção de vocês. Mas vamos lá, façam pra mim um teste aí de... pode ser de manha, pode ser de investigação, o que for melhor pro personagem de vocês. Eu vou fazer de manha. Investigação. Espera aí.